Aê, família! Jefe é o mais feito de São Gonçalo. Jefe é o mais feito de São Gonçalo. Pode cantar que eu não posso, não. Pode cantar a bola. Todo mundo de novo! Jefe é o mais feito de São Gonçalo. Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Jefe é o mais feito de São Gonçalo. Todos vocês, cara! Ahhh! Que luxo de comor! Vai chupar um canal fiel de rola! O teu dentinho tá chegando aqui E o bagulho aqui tá doiderando mão a assistir Vim direto de bambu Do jeito que ele gritou, canal de áudio rola tá no bambu É isso, ó O que bem que tem? Se é freestyle, poesia, rima boa, vai além Me explica um papo aqui, padrinho Tiaguinho tá aqui, olha como ficou o seu fuzinho Porra, tu vai gastar o quê? O talegado, mano, o dente tem aqui Agora, mano, eu acabo com a alegria Tiaguinho tá ali, chupando o pau dele, mano, é pedofilia Aí, mano, olha só teu estroto Aprenda a se garantir, não botar com o pau dos outros Encoste esse nariz aqui não A moral sangue bom Preciso que me espirrar é de tsunami no Japão Nariz estranho pra caralho Puta que pariu, vou te falar, mano, você é mal atrás Agora, mano, eu te mato nessa rima Meu nariz é grande, senti-te o cheiro da tua prima Aí, risa, não é vagina Eu vou te divertir, sou brinco, eu já faço não velho Sem saber, mano, a matéria de pena Na moral, mano, eu sou um incidente Na moral, eu não como nem sua prima Porque sua prima é crente Mas eu vou te falar, vou te contar uma história Ela é crente, veio dentro do cu dela e ela gritou Ô glória! Eu sou um incidente Eu sou um incidente Mandaram-se pro papo Você tá fudido Eu mando aqui no rap Tua prima não tem insulina Mas sente igual o diabete Caralho, gente é muito filha da puta O que eu vou te dar pra mim? Fala isso que veio Salve lá pra Asia, que é legal É isso Aê! 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 Vou te falar, o Mano Dente tá chegando aqui, cheguei até embolar Aqui no Freestyle e cê sabe o que que nos te manda Tua prima é PT Postal, senta na Vassori e anda Ai, vim pra lá, vim pra lá, vim pra te bater comigo Saberam que eu tô te amassando e sem precisar ser foda Caralho, o artefato, puta que pariu, artefato Ô cara de tá manduado, caralho Tu quer rimar o quê? Tá ligado, tá gastando Puta que pariu, o Mano Dente tá modo insano Ih, modo insano então tá fraco, olha só como cê se foda Cê bate de frente comigo, mas não pode, porque É nesse vídeo eu te mato e ainda dou desliz Cê vem no modo insano, eu te mato no modo insano Matar que porra é essa, mano, tu vai ver E falar em matar, mano, hoje eu mato você Porque você é otário, na moral, tu é cagaço Testa de aparato ao lado, mano, é feio pra caralho Para de calma nessa treta A única coisa que você mata é se matar na punheta Aí, agora você arrumou a treta Cê bate de frente comigo, mas nunca que cê vai ter dinheiro por cinta e letra É magrelo e ninguém vê, fininho, quina e fitinha Barriga de bubriquinha e pescocinho de galinha Porra, pode ser aí pra caralho Puta que pariu, neguinho, vê se é viadinho Não saiu do armário Caralho, mano, olha que gracinha Esse aqui é o fã da galinha pitadinha Aí, mano, olha só uma vez pra depois Eu sou o galo, não viu o ovo? Fica de quatro que eu te pulo dois Caralho Caralho Os jogos de filha da puta, mano É isso, cara Nossa, beleza Agora é mais uma matéria Mas essa é mais violão mesmo que temos muitas outras matérias pra acontecer E botando superando no lugar Eu quero muito barulho para quem gostou mais da rima do MC Para confirmar eu quero barulho E mão pro alto para o MC Para confirmar eu quero barulho Barulho e mão pro alto MC Dente Para a próxima